E aí amigos, prazer estar mais uma vez com vocês, mais uma vez aqui na Serra do Brejo, Bodocó, Pernambuco meus amigos, mais um presente né, e espero que seja um grande sonho realizado, essa maravilha de sítio bom e barato e bem localizado que a gente vai apresentar, certo? São 6 mil metros, uma casa bem grande, vocês estão vendo aí, depois a gente vai entrar na casa, mostrar, as margens da principal aqui ó, o sítio tanto tem largura, que nem tem comprimento, um sítio bem bom, com 6 mil metros, aqui tem, a encanação já tem aqui pro sítio viu, só tá com um probleminha pequena aqui, a bomba queimou, mas logo logo troca, certo? O poço aqui do governo, vou só mostrar aqui pra vocês, vai ter ali ó, na casa do vizinho aqui ó, certo? Ele pega aqui, nesses pé de árvore aqui ó, o sítio, e sobe assim ó, todo cercado, certo? Ele plantou um milhozinho e sobe ó, bom, 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 barato, como eu falo sempre pra vocês, só com o Wilson Souza viu, é, raramente você encontra um sítio nesse porte, é, com a estrutura, por esse preço aqui, ok? Aí vai ter aqui, eu vou ter aqui mostrar a frente toda do sítio, e depois a gente olha por dentro, o que é que tem. Aqui pertinho meus amigos, aqui pertinho da, da PE, quase que dá de ver daqui ó, dá de ver daqui a PE lá ó, vai mais na frente um pouquinho aqui, dá um zoom pra vocês verem ó, lá na frente, praticamente um KM pra PE ó, ali não tá pra, depois daquele pessoal passando em bicicleta, certo? A caixa do poço fica logo aqui, ali, autônomo nesses pé de acalipe, ó, os poços ó, tem dois poços né, é, elas vazam muito boas, é, poço do governo né, vazam acima de 100 mil litros, agora, é, aí todos os sítios aqui tem água né, meus amigos? Água paluita dá de, de boa, tá sem água no momento porque queimou a bomba, mais logo, é, já tem previsão pra colocar a outra, certo? É, o sítio vai aqui ó, aqui a frente, mostrar aqui pra vocês, top demais, pertinho da vila aqui, da vila vai dar uns 4KM, certo? Da primeira vila, tem duas vilinhas perto, é, mais embaixo tem outra daqui uns 8, muito boa, não tem posto de combustível, supermercado, certo? Top demais, e aqui é um sítio meus amigos, ele é bem, tem muitos vizinhos né, não é deserto, não sente o bacana da hora mesmo, aqui é muito vizinho aqui ó, certo? Você vê que é bom de pasto, você quer que é uma ovelha, ó, muito boa, o sol tá quente, mas dá de ver ó, pasto nativo sai com força, vamos até aqui no canto, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui, a gente tá no canto dele aqui ó, aqui o canto ele faz isso ó, lá na mata, ele faz isso assim ó, vai lá, quando o carro tá lá ó, vou mostrar pra vocês lá ó, certo? Você vê que ele tem largura, tem largura e comprimento, quadrado, mas tamanho bom, viu? É um sítio, como eu falo pra vocês, que hoje em dia, você com pouca terra, é, você produz muito, através da tecnologia né, você com muita terra, se você não tiver tecnologia, uma condição, é, boa mesmo pra você, manter, é, praticamente fica perdido né, é, em vão, e um pequeninho terreno desse, você pode produzir muito, pode produzir fruta, hortaliça, é, criar galinha, ovelha, uma vaquinha né, quando você pode tirar seu próprio alimento, certo? A gente vai mostrar as fruteiras aqui, depois a gente entra na casa, você vê que a casa é bem grande ó, boa mesmo, a casa nova, não é, casa velha viu, top demais, vamos entrar aqui, e mostrar pra vocês aqui ó, muita fruteira, ali eu já tô vendo vários pés de goiaba ó, o sol tá quente, tá encandinhando um pouco ó, aqui pé de manga, é, graviola ó, certo? Olha o comprimento da casa ó, na altura boa né, na altura bacana ó, bem comprida mesmo, aqui ó, muito pé de, de goiaba, pé de, siliguela, corante ó, não chama corante, ou, urucu, aquele, pés indiava ali, de planta, é, mais, graviola, tem muita banana, você tem que dar uma, dar uma limpada né, dá uma limpada, de salão rumã, o pé de rumã, e ó, bem grande, mais mangueira ó, limão, com força aí tem ó, olha o limão ó, tudo safrejando, certo? Mais manga pra cá ó, abacate, dá uma, uma limpeza nessas bananas né, meus amigos ó, banana que é azelo, mais graviola, cana, ali é a pitomba, se o nordeste me conhece ó, não tá safrejando mas é, bem bacana, tem cana, mais limão aqui ó, olha que maravilha, e aqui meus amigos, é tudo natural viu, sem agrotóxico, hum, mais pera laranja, e a cana aí ó, tá florando, mais goiaba, manga, aqui a celora ó, o pesão da celora aí ó, carregou com força, chega o chão tá, cheio de caroço né, olha aí ó, ainda tem umas aqui ó, muito boa mesmo ó, mas, goiaba, os pé de manga aqui, raça freja todos né, o tamanho bem bom, e aqui onde ele, plantou o milho, milho, fava ó, a altura do milho aqui, ele já colheu né, os pé de pimenta, certo, aí aqui ele vai ter lá no sítio vizinho, eu falei pra vocês, e sai lá na estrada ó, lá embaixo na estrada, onde a gente tava, certo, pega a estrada principal, agora eu vou entrar na casa aqui, mostrar pra vocês ver como é top hein, top demais, pé de mamão ó, é pinha ó, barato e bem localizado, viu meus amigos, barato de verdade, aqui nós vendo ou troca viu, se você tiver um carro bom aí, uma moto, nós troca na hora, é 60 mil conto aqui, não chega perto de fazer nenhuma casa dessa viu, vamos entrar aqui pra vocês verem, praticamente um presente né ó, soltar um pouquinho, na realidade você vê aí ó, o piso todo bom ó, a sala bem grande, sala conjugada, aqui um quarto com janela ó, uma janela pra fora, forradinha ó, forrindo certo ó, bacana, aqui você joga só um, um seladorzinho, fica top hein, ó, os quartos aí, tudo forrado ó, bacana, bacana hein, bem grande a casa viu, aqui mais outro quarto ó, forrado também, certo, aqui era ó, uma cozinha né, uma cozinha, vou voltar aqui pra mostrar pra vocês a sala, soltar um pouquinho, tá encandeando, mas dá de ver ó, olha a sala, olha o tamanho ó, grande mesmo, forrada né, tranquilidade tá aqui meus amigos, pra quem quer paz e sossega, aqui o quartinho da bagunça né, em todo canto tem, tem que ter né, quartinho guardar a bagunça, aqui um banheiro ó, banheiro do tamanho bem bom né, você pode ver aí ó, chuveiro forradinho, no jeito ó, piso bacana né, e aqui ele fez um tipo uma garagem com uma cozinha né, você guardar, guardar até uma, um carro grande aqui, uma caminhoneta né, cabe ó, telha pra você ver que a telha e a madeira toda nova, como eu falei pra vocês, não é casa velha né, olha aqui o fogão além ó, o pia ó, balcãozinho, top né, com a janela aqui pra lado, como eu falei pra vocês ó, tem muita bananeira, aí caso você ser, comprando, tem que dar uma zelada pela, que bananeira que é zelo né, ela sobe, certo, então o fogãozinho além é bacana hein, você fazer aquela feijoadinha, é um baiãozinho top hein, top demais, vamos sair aqui fora, pra mostrar pra vocês ó, ela não tem cisterna meus amigos, porque aqui a água, praticamente a água encanada, mas é fácil você fazer uma cisterna ó, ela já tem bica aqui, pra você não querer comprar carro-pipa, para uma aguinha, boa, limpa né ó, as bicas ó, quem é nordestino entende, o que é que eu tô falando né, aqui ele colocou umas caixas né, aqui a água meus amigos, aqui não vem a água que, a água que vem lá do poço, sai aqui ó, quando ele desligar a bomba, acho que, o paro meio já liga né, aí, acaba a dificuldade né, mas a água aqui não é tão difícil, aqui tem um poço bem pertinho aqui, olha que outra, bica, um poço particular né, a água não é tão cara, pra colocar, você tem nos depósitos, enquanto um, liga ali a do poço, é top viu, você, o poço do rapaz fica mesmo aqui né, pertinho aqui na baixa, dá o que, 2km daqui lá, pertinho, pertinho, certo, uma carrada d'água de 10 mil litros, bem barato, água mineral, dá pra toda luta né, água doce e boa, dá pra você tomar, pra toda luta meus amigos, você vê que ele não teve dó de linha né, colocou as linhas bem, ó, o espaço bom, já pra não empenar, você esticar o forro, cara, se você queira forrar, essa outra parte aqui, não vai ter problema, porque a madeira toda boa, e o espaço perto né, top top meus amigos, se você tem interesse, em morar no Nordeste, aqui, Serra do Breche, Bó da Alcopernambuco, essa bem localizada, chegou a hora viu, a hora de realizar seu sonho, que nem eu falei, o preço aqui vai vender rapidinho, 60 conto, a gente, tanto vento nem troca né, você tem um carro aí bacana, uma mota, a gente faz negócio certo, é praticamente um presente né, você vira aí, no caso ó, calçada aqui na frente, olha a altura da casa certo, por esse preço aí, você não faz, é, uma casa dessa meus amigos, principalmente uma localidade, por quem é aqui na região sabe, o preço de terra, que tá aqui na região né, é, um lugar bom de se morar, tranquilo né, é, pertinho de posto de medicamento, posto de, de saúde, é, combustível, é, o mercado em geral né, certo, pertinho, a vila aqui tem de tudo, e aqui dá até de você botar uma venda, uma vendinha, caso você queira, já que é pra cá bem habitado, voltando pra cá também, bem habitado, certo, aqui é tão perto da pista, você não tá zoado dos carros passando aqui na pista, dá de ser não tá zoado dos carros passando aqui na pista, na 585, aí descendo aqui, você vai para a Aripina, voltando Juazeiro né, fica perto de várias cidades aqui, certo, se você tiver interesse, já sabe como nos encontrar né, contato aí na descrição, todas as informações, é, no primeiro comentário, vai ficar meu contato, também, certo, fiquem todos, se você tiver interesse em grandes propriedades, pequenas, sítio, chacra, entre em contato com o Wilson Souza, que a gente tem vários disponível, se você tiver interesse em divulgar, sua propriedade, seu sítio, sua chacra, entre em contato conosco, certo, entre em contato, dependendo da combinação, a gente vai até o teu local, valeu meus amigos, a gente vai ficar peraqui, se você tiver realmente interesse, sente em contato com a gente, para adquirir essa grande maravilha, aqui na Serra do Brejo, Bordocó, Pernambuco, um forte abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe a cada um, valeu meus amigos, fui, tamo junto, e até o próximo vídeo,